Música Vamos lá Não se movam Segura na corda o caranguejo 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 O seu cordeiro não deixe Essa corda e a sua carangueja Pujam, ele vai O seu cordeiro não deixe Ir e vai pular Porque o pirão Seu direito é que não vai Segura na corda o caranguejo 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 Canta assim, ó Me deixar de ser mulher é bom O dia inteiro pensando em mulher Você tá doida é pra vinda sozinha Tá querendo a ficar na ligue Em que minha mãe falou Eu não nada com você Sem nada no javário No final do dia Passou o dia reclamando Mulherada cada um Prodoa o recado Prozado e safado assim Ganhando mais Safa e cachorcele é bom Eu tô doida é pra vinda sozinha Safa e cachorcele é bom Eu tô doida é pra vinda sozinha E de noite vai ter um mocinho Quer ver de carinho Quer me conquistar Sai, vai lá que eu tô vacinada Não tem a mulherada Vai, vai, vai Safa e cachorcele é bom Eu tô doida é pra vinda sozinha E você com a chora Safa e cachorcele é bom Safa e cachorcele é bom Eu tô doida é pra vinda sozinha E você com a chora E você com a chora Alô, São Paulo Alô, Canão Isso é maior e maravilha Quem gostou faz barulho Eu tô doida é pra vinda pro